Olá, não é de hoje que todos falam que o problema do Brasil é a educação. Todos falam, todos sinalizam na mesma direção, mas então por que a coisa não acontece? Por que há dificuldade na aprendizagem? Por que há tanta evasão escolar? Mas tudo começa na formação do professor. O professor é o elemento central da implementação de políticas públicas no chão da escola. Um alto índice de evasão nos cursos de pedagogia e de licenciatura no nosso país. Especialistas reunidos na comissão de educação debateram os desafios de quem quer seguir a profissão de professor no país. Vamos falar de salário, carreira, formação profissional. Uma discussão está começando. Vamos falar um pouco sobre a política nacional de formação de professores. Algumas premissas na política que foi anunciada em outubro de 2017. O professor é de longe o fator que mais pesa no desempenho dos alunos. E professores bem preparados fazem diferença significativa no desempenho dos alunos. Isso são evidências para a gente de que, entre os fatores que podem ser controlados pela política, o professor é o que tem o maior peso na determinação do desempenho dos alunos. Hoje temos mais de 2 milhões de docentes, sendo 1,6 milhões com licenciatura, não necessariamente atuando com licenciatura na área, na disciplina em que atua, necessariamente, mas quase 488 mil ainda com formação no ensino médio, e apenas 95 mil sem licenciatura, no total de 1 milhão e 702. Aqui um pouco do cenário de que apenas os custos de licenciatura, com dados de 2015, representam apenas 20% dos alunos da educação superior de graduação. E essa licenciatura, a maior parte dela ainda é presencial e só 38% à distância. Apenas 38% estão na rede pública e 62% na rede privada. E nos custos de pedagogia, 20% na rede pública e 80% na rede privada. Sobre o ingresso, na comparação entre os ingressantes da rede pública SISU e do ProUni, esses últimos demonstram um desempenho médio mais baixo do que aqueles que se matriculam em instituições públicas, o que denota pior domínio dos conteúdos da educação básica. Então, essas são as médias da pontuação para ingresso nas licenciaturas. Docentes de licenciatura em pedagogia ou bacharelado em pedagogia, com complementação pedagógica a mais de 55% dos professores. Mas, quando chegam nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio, há uma distorção bem considerável em termos de adequação da formação docente. Melhor situação em biologia, com quase 80%. E chegamos lá em arte, sociologia, filosofia, com um índice bem inadequado em termos da formação e a disciplina que leciona. O verde escuro ali são licenciados, mas que estão atuando em disciplina diferente da licenciatura que possuem. No resumo do diagnóstico, temos resultados insuficientes dos estudantes, baixa qualidade da formação de professores, currículos extensos que não oferecem atividades práticas, poucos cursos com aprofundamento da formação na educação infantil e no ciclo da alfabetização, estágios curriculares sem planejamento e sem vinculação clara com as escolas. Eu, por exemplo, senti falta no diagnóstico, já disse, apresentado pelo Ministério da Educação, muito respeitosamente, mas já tive a oportunidade de conversar e você, professora, sabe disso, não é? E vou externar essa minha posição. Quando se faz um diagnóstico, se faz um diagnóstico na figura do professor, como se ele fosse o total responsável pelo insucesso ou pelas deficiências que nós temos no momento. Sem dúvida alguma, toda uma política de formação de professores é importante, mas não centrada somente na figura do professor. Não acredito que uma política verticalizada possa fazer alterações no chão da escola. É fundamental ouvir as histórias de vida desses profissionais, desses estudantes. Nós não podemos comparar escolas que têm assimetrias, regiões do nosso país, que não têm condições de infraestrutura, não seguem estados e municípios que não seguem o plano que prevê o piso salarial e não oferecem condições importantes para os nossos professores. É preciso, sem dúvida, rever como as instituições estão formando seus professores, mas não podemos culpabilizar as instituições e, principalmente, os professores que estão no chão da escola, que não têm nenhuma condição, muitas vezes, de trabalhar, enfim, e que fazem o máximo. A nossa profissão é apaixonante, mas não é um sacerdócio. É uma profissão. Ele foi criado em 2009 e, segundo alguns convidados à audiência pública, está ameaçado em 2018. Estamos falando do Plano Nacional de Formação dos Professores, o PARFOR. Gostaria de chamar a atenção especial para uma dimensão dessa formação, que é a formação dos professores que já se encontram em exercício nas redes públicas nesse país e que apresentam ainda um significativo número, são perto de 24% dos docentes em exercício, não possuem a formação em nível superior, alguns possuem, mas não atuam na sua área de formação e alguns têm apenas bacharelado. Obviamente que esse grupo se concentra nas áreas mais remotas desse país. E eu vou falar especificamente de um programa que vem desde o ano de 2009, se dedicando a atender, em caráter emergencial inicialmente, esse conjunto de professores que se encontram à margem das vicinais, das rodovias deste país, nas zonas ribeirinhas, nas zonas remanescentes de quilombolas, nas áreas indígenas, grupos indígenas, ou seja, um conjunto de professores que se espalha em todas as regiões do país. Esse modelo vem atingindo uma tal capilaridade que ele se faz presente em 508 municípios da federação. Os professores em exercício que têm a oportunidade de cursar o ensino superior, uma licenciatura, numa universidade pública, eles não desistem dos cursos. E eles são, em sua maioria, mulheres. As mulheres constituem 80% do contingente de professores em exercício, mulheres com 40 anos ou um pouco mais. Esse projeto instaurou nesses docentes, não somente a satisfação de terem uma formação em nível superior, mas um desejo de continuidade dessa formação. Isso está expresso na enorme demanda que se coloca, com mais de 50 mil professores, colocam na plataforma Freire 2, em sua nova versão, solicitando cursos de graduação e de especialização em todas as regiões brasileiras. O que leva, então, o FORPAFOR a desenvolver uma mobilização nos meses recentes, é que, desde o ano de 2015, não mais se abrem turmas para esses grupos. No ano de 2015 e 2016, tivemos também cortes de recursos que implicaram na suspensão de parte das atividades em várias unidades da federação. O que restou a esse conjunto de professores que se encontram em lugares, por vezes, isolados energeticamente, sem acesso à internet, o que restou a esse grupo de professores que demanda por formação? Restou a esses professores a possibilidade do edital da Universidade Aberta do Brasil, com oferta de cursos à distância. Devo dizer que esses professores encontram, só em sua maioria, em áreas não cobertas por essa rede. E professores e mulheres com tripla jornada de trabalho não fariam a formação em nível superior de outra forma que não a praticada pelo programa PARFOR. Ou seja, o professor, nas suas férias escolares, no seu recesso escolar, ele se dirige aos polos de formação e, naquele período, ele fica dedicado a fazer isso, afastado de suas atividades profissionais e afastado às mulheres de suas atividades domésticas e outras tantas. O PARFOR, ao longo desses nove anos de atuação, já tem 50 mil professores com nível superior, 50 mil egressos e temos ainda 22 mil professores, 22.500 professores que estão nas universidades públicas em diferentes polos fazendo a formação em nível superior. Esse encontro das universidades com esse público que já é docente, ele cria aquilo que se chama de um espaço híbrido onde o conhecimento acadêmico encontra com os saberes desses professores em formação. É necessário, portanto, que o orçamento do próximo ano considere isso, considere o fato de que essas mulheres, de que essas professoras que estão nas zonas ribeirinhas, nas áreas mais remotas deste país, têm direito à formação como uma ação pública do Estado brasileiro. O PARFOR, isso se constitui em uma das experiências mais exitosas em matéria de iniciativas voltadas para a formação inicial e continuada por esse país afora. Nós estamos falando de um programa que começou em 2009 e agora, até 2016, sabe quantos municípios esse programa já chegou, senadora Marta? 3.282. Sabe quantas mil escolas? 28.925 escolas. Ou seja, até o final agora de 2016, o PARFOR já havia formado 34.549 professores de educação básica e contava com 36.871 professores cursando uma licenciatura. Nós temos mais de 50 mil professores, nesse exato momento, inscritos para fazer os cursos do PARFOR. Metade desses 50 mil estão exatamente aonde? Lá na minha região nordeste, lá exatamente no norte. Aí o que o MEC faz? O MEC simplesmente ignora? Não, o MEC não pode fazer isso, não. Nós vamos todos juntos levar ao Ministério, que é de uma importância extraordinária, principalmente, como já dizia o doutor Benedito, que as coisas acontecem, depois param, depois não acontecem mais. E para um Brasil desse tamanho, essa é uma solução que nós não podemos abdicar de jeito nenhum. E muito bonito isso, porque é absolutamente verdadeiro que os que vão ensinar os docentes, eles vão ensinar, mas eles devem aprender muito, né? Você quer ser professor? Pois saiba que metade dos alunos que ingressam na licenciatura conclui o curso. E o que pensa a juventude sobre a profissão? Acompanhe. O DNA do Todos pela Educação sempre teve uma preocupação com o professor. Em 2016, especificamente, nós fizemos uma pesquisa específica sobre formação de professores. Quem é esse professor? De onde ele vem? Como que a gente atrai melhores professores para a carreira? Como que a gente torna a carreira do docente mais atraente para que os jovens queiram se tornar professores? E como que a gente forma esses professores mais e melhor para que eles realmente se sintam suportados pelas políticas educacionais? Afinal de contas, o professor é o elemento central da implementação de políticas públicas no chão da escola. Sem eles, a gente não consegue desenhar um projeto de políticas educacionais no Brasil. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é no problema da atratividade. Atualmente, a carreira é uma opção razoável para muitos dos jovens. Mas a gente ainda não atinge aqueles jovens, por exemplo, com maior pontuação no Enem. O Todos fez uma pesquisa, por exemplo, com jovens de 15 a 19 anos, em 2016. A gente ouviu 1.551 jovens e 30 deles disseram que já pensaram... A pergunta era, você já, em algum momento da sua vida, pensou em se tornar um professor? 30% desses jovens disseram que já pensaram, mas que desistiram da ideia. E o motivo que eles alegaram por terem desistido é porque a maneira como a sociedade enxerga a profissão do professor, os baixos salários, que ainda é uma realidade em muitas regiões do Brasil, e o pouco reconhecimento e respeito que a sociedade e os alunos têm com a carreira docente. Muitos alunos de licenciatura e de graduação estão evadindo dos cursos e alguns ainda concluem o curso, mas decidem não continuar na carreira, porque quando eles enfrentam a realidade da escola, eles veem que o que eles aprenderam na universidade não os preparou para os desafios que eles encontram na sala de aula. E isso eu falo por experiência própria. Eu sou formada em letras e a diferença da formação que eu tive no meu curso de licenciatura com a realidade que eu encontrei quando eu fui dar aula é completamente diferente. Eu acabei aprendendo a dar aula, dando aula, e não necessariamente no meu curso de licenciatura, que deveria ter me ajudado a ser um melhor profissional. Aqui, a gente está vendo que a cada 100 alunos que ingressam no curso de pedagogia, 51 concluem o curso, então a gente já perde alguns no caminho, e 27 indicam interesse em levar a docência como principal ocupação. Então, desses 100 que ingressaram, apenas 27 decidem ser professores no final da carreira. Como fazer para o aluno se interessar por um curso onde depois o emprego vai ser tão precário? Então, enquanto a gente não mexer nessas carreiras, me parece, não sendo uma especialista, que se a gente não mexer na atratividade da carreira, como é que nós vamos conseguir atrair? Eu vejo que alguns países são os melhores alunos que vão. Eles, às vezes, não vão para a vida inteira, mas eles vão por um período, porque é algo muito, muito digno e muito prestigiado na sociedade. Os melhores dos melhores passaram alguns anos dando aula, e geralmente os lugares mais carentes e mais difíceis daquele estado. O professor do professor. Ele já está na sala de aula ensinando, mas agora precisa melhorar a didática, se reciclar, a importância da formação continuada. Em relação à formação continuada, a SEB está com o projeto da plataforma de formação continuada como mais uma alternativa da formação continuada de professores, gestores, dos profissionais da educação. A plataforma pretende abrigar conteúdos que dêem, permitindo declarações de conclusão, certificações em parceria com as instituições certificadoras, e que permita essa autonomia e a gestão do próprio processo de desenvolvimento. Isso vai ajudar as redes em determinar. Eu gostaria de fazer uma formação com a minha rede, e eu mesmo posso desenhar determinados percursos dentro da plataforma. Além disso, a própria rede vai poder, em determinado momento, incluir os seus próprios conteúdos em processos formativos ali em parceria com o Ministério da Educação. Quando a gente pensa em formação continuada, a gente já está pensando nesse profissional que já ingressou na carreira, já está numa rede pública, e ele precisa de suporte, tanto para trabalhar com seus alunos no dia a dia da escola, como também para que ele possa reciclar os seus conhecimentos. Afinal de contas, o mundo muda o tempo inteiro e a educação mais ainda. É preciso que a gente esteja preparado para lidar com esses jovens do século XXI. Então, a formação continuada é essencial para o desenvolvimento profissional da carreira docente. Mas, na realidade, o que a gente vê é que o professor acaba não tendo tempo para se desenvolver profissionalmente. 40% dos professores no Brasil dão aula em mais de uma escola. Resultando num cenário em que muitos docentes têm pouco tempo para planejar suas atividades pedagógicas e interagir profissionalmente com seus pares. Além disso, se a gente compara, por exemplo, ah, mas em Singapura é um bom curso, é uma educação de qualidade. Em Singapura, os professores, por exemplo, têm uma jornada semanal de 36 horas, das quais 12 horas é dentro de sala de aula dando aula e 19 horas é direcionado ao planejamento e ao desenvolvimento profissional. BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Mudanças importantes no ensino brasileiro estão programadas para os próximos anos. Impacto para alunos e professores. Me preocupa bastante esse BNCC. É uma mudança completa, radical, com relação ao que nós temos hoje, à medida que os componentes curriculares, numa organização curricular, não são mais orientados por disciplinas, que é o modelo hoje. Mas eles são orientados, por, podíamos dizer, de eixos ou áreas temáticas, como, por exemplo, linguagens, matemáticas, ciências humanas, sociais aplicadas e ciências da natureza. Na realidade, linguagens e matemática são apenas dois componentes curriculares. Estou me referindo a componente curricular no sentido amplo. Linguagens e matemática são obrigatórios. Todos os outros, eles estão agora à mercê da escola, do entendimento da escola, o que ela entende como deve ser a questão das ciências humanas se aplicadas, como é que deve ser essa interdisciplinaridade que deve existir, como também das ciências da natureza. E quando nós observamos as ciências da natureza, observamos que, nesse caso específico, nem as habilidades que são consideradas esperadas para o aluno a serem desenvolvidas no processo educacional do aluno, elas são voltadas para a área de conhecimento das ciências da natureza, física, biologia, química. Como serão, como nós formaremos professores, se já temos um, exatamente nessas áreas, uma evasão muito grande. E agora nós vamos desenvolver uma interdisciplinaridade muito ampla, esquecendo-se de uma formação científica necessária para que nós possamos, de fato, pensar na aplicação. Pensar na aplicação é importante. Pensar na aplicação, inclusive em algumas áreas do conhecimento no nosso país, é algo que nós precisamos investir muito. Por exemplo, na engenharia. Nós não podemos fazer engenharia sem pensar que é uma atuação aplicada. Não existe engenharia que não seja aplicada. Mas como nós podemos formar professores de química, matemática, de ciências de biologia, de química, de física, sem que nós possamos ter uma forte presença do conhecimento científico, para que o aluno possa, então, pensar em aplicações. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas das habilidades que estão aqui citadas no BNCC quando se refere às ciências da natureza. Então, a habilidade esperada seria avaliar tecnologias e possíveis soluções para as demandas que envolvem a geração, o transporte, a distribuição e o consumo de energia elétrica. Isso caberia muito bem numa diretriz curricular de qualquer curso superior, e eu diria até, nesse caso específico, da engenharia. Mas, para o ensino médio, nós tentarmos levar os alunos a pensarem em aplicações nesse nível, sem o fundamento científico necessário, será um grande prejuízo na formação dos nossos professores. Esse ano, saiu agora a portaria do Programa de Implementação da Base Nacional Comum Curricular. O programa, ele prevê, para o ano de 2018, a formação das equipes técnicas de gestão e currículo dos estados, em regime de colaboração com os municípios, para a revisão ou elaboração desses currículos à luz da BNCC, e no ano seguinte, em 2009, já no término de 2018 para 2019, a formação dos professores nos currículos elaborados. Então, o programa prevê, para esse ano e o ano que vem, que, de fato, a base saia do papel e que o currículo seja elaborado pelas redes, considerando a luz da base. A educação brasileira e seus desafios. O que esperamos dos nossos mestres? O que as políticas públicas podem fazer pelos professores? Segundo o último censo, um alto índice de evasão nos cursos de pedagogia e de licenciatura no nosso país. Nós temos um índice de evasão de 39% nos cursos de pedagogia. E se nós observarmos mais a parte mais especializada, as licenciaturas em física, por exemplo, 57,2%. Ou seja, mais da metade daqueles que se propõem a ser professores desistem ao longo do caminho. Em química, 52,3%. E em matemática, 52,3%. Esse é o cenário que nós temos. Algo que nós precisamos pensar muito, nesse sentido, é uma reformulação da carreira. No sentido de que o professor tenha tempo para preparar o material que é necessário para os desafios desse novo BNCC. Se não, vai ficar no papel. Eu gostaria de desafiar para que, concretamente, se apresentasse uma proposta de reformulação da carreira docente neste país. Outro programa que eu gostaria de citar também, aqui, é um ProUni específico para a área de formação de professores. Mas queria um ProUni específico para a formação de professores. Para atender um contingente de jovens neste país que querem, sim, ser professores. Mas que anseiam por melhores condições de trabalho, melhores condições de vida, enquanto profissionais de educação. Eu nunca tinha pensado nisso, num ProUni, assim, mas sabe que pode ser uma coisa, uma ideia fantástica de que possa abrir o interesse pela carreira, porque aí vai ser um ProUni, e que depois tem um comprometimento de ficar tanto tempo na carreira. Mas aí tem uma carreira interessantíssima que seria mudada para todos. É importante pensar, sim, na formação inicial e na formação continuada dos professores, mas que é muito mais importante enxergar que o professor, muitas vezes, está tão cheio de demandas, ou ele precisa tanto dar aula em muitos lugares para conseguir complementar o seu salário no final do mês, que, se a gente não olhar o todo de uma maneira sistêmica, vai ser muito difícil conseguir realmente mudanças sistêmicas e estruturantes na profissão do professor e na formação profissional. Nosso objetivo é ouvir dos senhores que são especialistas na área de educação e procurar, através da comissão, abrir os canais de comunicação entre vocês, especialistas, e o Ministério da Educação. Por isso, independente de partido, nós abrimos um canal de comunicação constante com o Ministério, onde nós apontamos as dificuldades levantadas aqui e nos colocamos como interlocutores dessas demandas e dessas observações críticas e alternativas apontadas pelos senhores especialistas. Eu tenho o seguinte pensamento, a juventude brasileira, ela quer ser professora. Eu não concordo com aquela tese de que os jovens não querem ser professores ou professoras. Não é isso, não. O que eles não querem é ser professores e serem tratados, infelizmente, como ainda são no país, sem um patamar de dignidade, de respeito e de valorização. E o Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pelo endereço senado.leg.br.tv ou pelo nosso canal no YouTube. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia. E até o nosso próximo Em Discussão!